Cara pra cacete Aff velho, eu odeio essas frete Ah Ah Que legal, nossa, tá com trânsula, filhos. E ninguém protegendo. Ali? Cara, tava pedindo cheio. Cara, tá com trânsula, tá com trânsula. Cara, tá com trânsula, tá com trânsula. Tá com trânsula. Tá com trânsula. Tá com trânsula. E eu respondendo como se eu estivesse entendendo ele, né? Tá com trânsula. Um verde aqui na base, velho. Agora dois vermelhos e pegaram tudo. Esse carinha é hack. Não dá, não dá aqui, velho. Tem hack, velho. Tá com trânsula. Tá com trânsula. Tá com trânsula. Aff. Que déceps. Tocca, velho. Tá com trânsula. Asi que tá com trânsula. Tocca, velho. Tocca, velho. Obrigado.